Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê e lua de mel Diga sim pra mim Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê e lua de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria a felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei você não liga pra essas coisas Mas te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê e lua de mel Diga sim pra mim